Vai sofrer A liberdade a arrumar qualquer romance Agora é minha vez de te trair Não importa a sua dor e o seu olhar De cão sem dono pela rua farejar Eu quero ter a mesma liberdade A arrumar qualquer romance Agora é minha vez de te trair Pode parecer Sua maldade sim Mas não interessa Vai se arrepender Você me pisou Agora é assim Bateu na cara, leva Não serve mais pra mim Hoje vai ser diferente Com seu amigo ou inimigo vou deitar Me exibir pra te ferir Te detonar Eu quero ver A fidelidade morrendo a cada instante Fazendo um bordel dentro de mim Pode parecer Só maldade sim Mas não interessa Vai se arrepender Você me pisou Agora é assim Agora é assim Bateu na cara, leva Leva, leva Não serve mais pra mim Hoje vai ser diferente É, pode parecer Pode parecer Só maldade sim Mas não interessa Mas não interessa Mas não interessa Então, depois reflete Boca Boca